A gente tá acordado olhando pra cá pra não perder o show e nem o mais importante O mais importante eu falo pra vocês que é minha beleza Até mesmo porque acabou de chegar o ano mais desejado da linha de trem da CPTN Tem gente desejando me jogar pra fora do trem pela jamela Tem gente desejando me dar uma pisa Mas eu desejo trazer alegria pra sua viagem Mas primeiro do que tudo, dentro do que nada, boa noite a todos Hoje eu vou cantar, se vocês gostarem do meu trabalho Eu ainda tenho um CDzinho de dois tipos diferentes Lembrando que é um pior do que o outro pra quem gostar do que não presta Se vocês quiserem levar o dois, tá? Cinco reais, se quiserem levar o dois, ganhem desconto O desconto tá pra fazer R$ 9,99 no dois A vantagem de levar o dois é uma só Se um não tocar, o outro toca Se você quiser filmar, tirar foto, aproveita que hoje tá ligado Quem não quiser filmar nem tirar foto, não tá perdendo muita coisa não, pessoal Lembrando que eu vou tá aqui só hoje Porque mais tarde eu vou fazer meu terceiro show fora do Brasil Vai ser no vagão da frente E meu show começa mais ou menos assim, ó Foi todo dia, toda hora, todo mês e todo ano Assim continua a vida e o seu filho palestrante O palestrante é de manhã, levanta meio de tarde Lava o rosto, calma o trem, então o café é apressado Quando vai pegar os trem, já está tudo lotado No meio do impensado, às vezes fica assistindo Tem um banco reservado que o jovem senta sorrindo E quando chega o idoso, ele faz que tá daqui Pessoal, eu sou um pouquinho do palestrante, agora eu vou cantar falando de mulher Até mesmo porque a mulher merece ser homenageada Porque hoje em dia tem homem dizendo que não merece Que não depende da mulher pra nada A garganta tá instalada porque ontem eu passei a noite todo dia cantando Na favela, eu vou cantar ou morrer lá no Capão Redondo Olha aí, vou homenagear as mulheres até mesmo porque elas merecem Que hoje em dia tem homem dizendo que não depende da mulher pra nada E na verdade nós homens depende da mulher pra tudo Nós depende da mulher pra nascer, pra viver e até pra ser corpo Se não for a mulher, nós não levamos a chica nunca Mais ou menos assim, ó O dia 8 de março, muitos não sabem o que é Mas é internacional, é o dia da mulher A mulher trabalha tanto que chega em casa cansada Tem marido ignorante que diz que ela não faz nada Um cara desse merece ser umas 40 chifras A mulher chegando em casa querendo se divertir E o marido chega a ver que me lasquei e vai dormir E ela fica dizendo pra que eu quero isso aqui Quando eu cheguei em São Paulo eu fiquei apaixonado Arrumei uma lourinha deitando, fez colado Mas na hora de dormir me lasquei, era um riado Rapaz, pessoal, essa história aconteceu comigo, pessoal Quando eu cheguei aqui em São Paulo Mas hoje em dia o importante é ser feliz Mas eu fui enganado Mas eu não tenho preconceito não, pessoal Quando eu tinha 13 anos de idade Meu pai já me botou pra fora de casa Falou que não aceitava dois viados nem de casa Eu saí e ele tá lá até hoje, tomando em conta Vou fazer um pequeno intervalo comercial Porque as portas tá aberto e o nome do meu show é Tomara Tomara que os guardas não cheguem Se chegar dois guardas aqui vai sair um corno correndo e um pandeiro É, mas eu acho que vai sair mais, hein Não sei quantos guardas vai sair correndo atrás de mim Calma aí Relaxa Mas já tá gravando mesmo, moço? Tá gravando? Por que não é o cdzinho que já tá gravando? Pode gravar a vontade, brincadeira, viu moço? Rapaz, agora o intervalo comercial demorou pra perto agora Agora pessoal, vou parar um pouquinho de rede social O WhatsApp, que é essa febra aí que tá nesse mundão aí Agora aí É o WhatsApp mais ou menos assim, ó Perdi o meu celular, meu Deus, posso fazer o misto? O WhatsApp tá me fazendo, seu peito? Quem inventou o WhatsApp é um cara inteligente É bom pra mandar mensagem pra gravar rapidamente Mas só tem enfeitado a cabeça de muita gente Esse tal de WhatsApp foi o cão que inventou Só se vê a mulherada, tô chegando, meu amor Até minha vó no WhatsApp tá chifrando, meu amor Esse tal de WhatsApp tá causando a confusão A minha irmã é louro, casou-se com um alemão Na hora que o menino nasceu, olha a cara desse negrão Rapaz, era a tua foto, rapaz Mas você é casado, amigo? Casado? Quantos anos de casado? 10 anos de casado, pessoal, que já tem 11 anos É dele mesmo Brincadeira, garoto Mas minha irmã tá grávida mesmo Querendo assumir o menino Pode assumir que ninguém sabe nem quem é o pai Rapaz, pessoal, só de olhar pra mulher Eu já sei que ela é casada Casada, moça? Casada? Percebi em mim Percebi pela sua tristeza Olha só, deu um sorriso agora Brincadeira, moça Agora pra continuar meu show Pessoal, vou perguntar o que a galera prefere escutar Vou perguntar essa moça aqui, ó Moça, sempre é pra escutar de cornô de sogra De sogra A moça não gosta que ele faz de um marintela, não Vou ter que respeitar Brincadeira, viu, moça? Mais ou menos assim, ó A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Vou guardar meu pandeiro Que os guardas vêm lá no fundo, rapaz Tem mais guardas do que fora no Cearaújo Tem guarda demais Vou fazer um pequeno trabalho comercial aqui Qualquer coisa, amigo Se os guardas chegarem aqui Nós é parentes, tá bom? Você é meu pai, tá bom? Como é seu nome? Miguel Miguel Oxe, o pai também o nome dele é Miguel É, tá vendo aí Você é de onde? São Paulo mesmo Eu acho que você é Paim Que mãe é Cearense, mas Paim é Paulista Seu nome é Miguel, você mora onde? Pois, pois é Paim, rapaz Mas tem que ver direito Porque Paim morreu em 2006 Você morreu quando? Brincadeira, meu garoto Rapaz, pessoal, agora falando de sogra É mais ou menos assim, ó Mais ou menos assim, ó Quero bem a minha sogra Quero bem, quero sim Quero bem a minha sogra A sogra sigla demais Sem o genro merecer Sogra é pra ter só um doidinho Pois, que que eu quis explicar pra você Um desse que dói, lá tem O outro pavo em cerveja Com o genro dela beber Desejo pra minha sogra Numa noite calorada Ela dentro de um papo Com a janela fechada E me mosquita a ziga Só picando a desgraçada A minha sogra adoeceu Pegou uma pedra amarela Murchou a polpa da bunda E secou uma canela Mas até a vida suína Dei melhor do que ela Eu vi a minha sogra Cantando no brajaú De dia tomou cachaça A noite tomou pitú E quando a velha tava pegou Queria me dar um beijo Pessoal, é só um beijo Quero que me dá, viu pessoal? Pessoal, esse foi um pouquinho Do meu trabalho Agora eu vou começar a pedir Mas não é dinheiro não Pra quem tem mais do que dinheiro É um pouquinho da educação de vocês Vou pedir que na humildade A galera bate uma salva de palmas Agora pra quem bateu palma É dois reais cada um Tá bom gente? Pra quem não bateu é cinco Ó, eu vou passar meu pandeiro Se vocês quiserem levar o CDzinho Hoje tá cinco reais Se vocês não quiserem levar o CD E acham que eu mereço uma moeda Aí vocês dêem uma moeda Se vocês já sabem que eu não mereço Vocês dêem a moeda do mesmo jeito Até mesmo porque esse dinheiro não é meu É uma campanha Enquanto a gente faz criança Qual o cara a gente tava domada? É tudo da minha casa Tá tudo no Ceará O dinheiro vai Deu de ir pra lá Não tenha vergonha De dar 10 centavos no meu show Que eu não tenho vergonha De receber Até ver porque ontem eu tava cantando O rapaz sozinho me deu 50 reais Do jeito que tá fiz o desemprego No Brasil Eu chorei emocionado na hora Rapaz, quando eu cheguei em casa Eu chorei de novo A nota era falsa Vou começar ali de trás E vou terminar ali na frente Beleza gente? Vou começar logo ali Pelo rapaz ali Que ele já vai jogar o fundo de ouvido E se vai gostar de usar a pensão Vai fazer falta não né amigo? Então me dê mais um Do da menção aí Deixa eu pensar pelo rapaz Que ele vai jogar o seu pai Já se arrepender Do da menção aí Deixa eu ver o seu palinho aqui Do da menção aí Essa moça não é grão Tem cara que tinha dinheiro Só é cara mesmo né moça Do da menção aí Obrigado do da menção aí Deixa eu ver essa moça aqui Casada moça Casada mas tem namorado Ficante Vaquera Rolo Fui hoje Contadinho no WhatsApp Força na tua terra não tem homem não Vai difícil né Mas vai melhorar depois Tá bom? Deixa eu ver o rapaz do estado Tá sem amigo? Vão impedir mais Eu? Vão impedir mais Obrigado do da menção aí Se eu ver o rapaz Esse daqui tem cara Que quer dar por isso Tá ligado amigo? Ali advogado Promotor Juiz Então é positivo Rapaz vai jogar o celular Já se arrependeu Do da menção aí Lá Obrigado do da menção aí Então não tem mais dois Então não tem mais dois Da menção aí Ligado Você da menção aí Ligado gente Da menção aí Ligado Você ligado Da menção aí Deixa eu ver o rapaz Desse lado aqui Que esse daqui não nega não Da menção aí Ligado Da menção aí Da menção aí Ligado Da menção aí Deixa eu ver mais A menção aí A moça vai jogar o rock Já se arrependeu Lá Vem ser Ligado 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 Deixa eu ver a moça Que também vai jogar o celular Ligado Ligado Mas ela vai para a classe Vem que ela acha Qualquer coisa que é difícil Vai jogar o celular O sapato Menor Ligado 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 Eu não conheço o pessoal não. Eu não conheço o pessoal direito. E nem dizendo que aqui tem ladrão. Até mesmo porque aqui no São Paulo não tem ladrão não. Até os tambor de lixo amarrado que é corrente. Olha aí. Rapaz, minha irmã já tá dormindo é de porta e janela aberta. Mas não é porque não tem nada não, pessoal. Eles já levaram as janelas e as portas. Olha aí, vou cantar. Rapaz, pessoal, eu vou fazer diferente, pessoal. Eu não vou cantar não porque eu já tô apaixonado por uma pessoa aqui do treino. Já tô apaixonado. É, pessoal, tô apaixonado. Olha o corpinho da lourinha, olha aí. Olha o corpinho da lourinha. Mas não é um violão não. Ela tem o olho empuxado. Mas ela não é japonesa. Ela é zanoia mesmo. Brincadeira, pessoal. Vocês querem saber quem é a ruvinha? Essa tá aqui, ó. Olha aí. Vou fazer o palma aqui e vou mostrar como é que se conquista a mulher. Presta atenção aí, ó. Moça, com todo respeito, tem namorado? Tem namorado? Você não fez isso comigo? Tem namorado? Sim ou não? Você tem namorado? Rapaz, eu acho que não tem namorado não. Nunca um rapaz bonito falou com ela na vez. Olha aí. Eu vou te matar. Ela vai me matar, tá dizendo aí. Rapaz, o seu namorado é romântico, moça? É? Romário. Vou te ensinar como é que é um cara romântico. Presta atenção. Olha aí. Alguma vez na sua vida um rapaz já fez assim pra você? Eu sei que não. Pessoa, como é seu nome? Romário, eu sou tua mulher. Para. Como é seu nome? Como é seu nome, poça? Fala aí. Fala. Fala, velho. Tá gravando um vídeo. Muito obrigado. Vai. Fala. Como é teu nome, trem? Janaína. É Janaína, né? Eu vou fazer o poema pra você agora. Tá chegando na estação que você ficou demorando. Olha aí. Se você for na praia, eu irei na praia com você. Se você for no cinema, eu irei no cinema com você. Se você for nos Estados Unidos, eu irei nos Estados Unidos com você. Se você pular de um prédio de dez andar, eu vou ser de saudade. Ah, com todo respeito, você é linda, viu moça? Você é tão linda, mas tão linda que se você fosse um peito, eu não te soltava nunca. Mas depois desse poema lindo, depois desse elogio mais lindo aí, você quer ver eu te dar um peito na boca? Quero. Então vamos aqui. Valeu pessoal, lembrando que essa aqui é minha mulher. É só apenas uma brincadeira. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. O seu agora vai ser fora do Brasil. Vai ser no Brasil.